Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Olá Brasil, pessoal! Então, se você gostou do seu vídeo de hoje, já vai se inscrever aqui se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal Olá Brasil já está com 392 mil inscritos, pessoal! Rolou mais embaixo? Vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado há 5 anos atrás, 2.800 visualizações. Como funciona uma fazenda de vacas? Vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo mais antigo, né? Que foi postado há 6 anos atrás, 17.000 visualizações. Os peidos explicando por um francês. Segundo vídeo, 6 anos, 82.000 visualizações. Os franceses. E o terceiro vídeo que foi postado 6 anos atrás, 38.000 visualizações. E o terceiro vídeo que foi postado 2 anos atrás, eu odeio. Vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem aqui atualmente. Primeiro vídeo mais popular que foi postado 2 anos atrás, 2.400.000 visualizações. Gringos acham estranho no Brasil. Segundo vídeo, 3 anos atrás, 1.000.000 visualizações. Como pronunciar as marcas francesas. E o terceiro vídeo que foi postado 2 anos atrás, 692.000 visualizações. Concurso gratuito. Como pronunciar francês. Hoje eu puxei o canal Olá Brasil aqui, pessoal. Atualmente esse canal tem 807 vídeos. O passe para o canal dele. Esse canal é brasileiro. Tipo de canal comédia. E foi criado dia 1º de outubro de 2014. Rolando mais embaixo. Vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal Olá Brasil está recebendo em 67 novos assinantes. Diariamente visualizações de vídeo. 20.813. Ganhos estimados em dólar entre 5 a 83 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal que a gente sempre vai estar pegando aqui esse menor valor. Que é o valor que vai chegar aí aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube, tá pessoal? E o menor valor de hoje está 156 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar que está 5,19. 809 reais com 64 centavos. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal. Vezes 12. 9.715 reais com 68 centavos. Eu já deixei aqui prontinho na minha tabela para vocês conferirem comigo. Mensais em dólar. 156 dólares atualizados até a data de hoje. Mensais em reais. 809 reais. Anuais em reais. 9.715 reais. Pessoal, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo. Assistam esse vídeo aí e vejam como que vocês podem estar criando o canal de vocês. Está monetizando e faturando seus primeiros reais aqui através da plataforma que é o YouTube, tá? Então corra e não perca essa oportunidade. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho. Eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus e até mais.